Eu tenho um amigo Por muitos amado Porém rejeitado Por muitos também Nas horas incertas É meu conselheiro Leal companheiro Que afeto me tem O mundo não vê No amor sua luz Não ouve nem crê Na história da cruz Mas eu o contemplo Regindo o universo Brotando em meus versos Seu nome é Jesus Há muitos que trocam A sua amizade Por luxo, vaidade O mundo não vê Em meus versos Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Amém.